Olá, tudo bem? Você sabia que não é necessário você ficar usando vários cosméticos caríssimos e sintéticos pra você poder melhorar a aparência da sua pele? Você pode fazer isso de uma forma 100% natural. Quer saber como? Então assiste comigo esse vídeo até o final que eu vim aqui sem maquiagem, de cara limpa, falar com você sobre pele. Me chamo Fabi Correia e sou idealizadora do curso Aromaterapia Online, que hoje conta com mais de 5.000 alunos. E eu vim aqui pra gente conversar, mas antes, vou te pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, apertar o sininho pra receber as novidades, se você ainda não tiver apertado, me ajudar enviando esse vídeo pra quem você achar que vai curtir, pra me ajudar a levar a isso, ter informação maravilhosa pro maior número de pessoas possível e fique internado comigo. Se você, por acaso, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso de Aromaterapia Online, as informações estão aqui embaixo do vídeo pra você também, tá bom? Vamos lá conversar sobre pele? Uma coisa importante que eu sempre trago aqui e eu vou continuar batendo nessa tecla é que os olhos essenciais não resolvem tudo na nossa vida. Eles podem resolver e ajudar em muita coisa e eu brinco que sempre vai ter um olho essencial pra isso. As pessoas me perguntam, Fabi, tem olho essencial pra tal coisa? Tem olho essencial pra outra coisa? Sim, gente, sempre tem olho essencial pra nos ajudar no que a gente precisar. porém, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é um somatório de coisas acontecendo. Então, a minha pele vai depender da minha hidratação, se eu tô bebendo bastante água ou não, vai depender dos meus hormônios, né? Se eles estão trabalhando bem ou não, vai depender da minha alimentação, porque a pele é um reflexo do que tá acontecendo dentro do meu corpo. Então, se eu me alimento de forma ruim, com muita gordura, com comidas muito pesadas, que tendem a inflamar o meu corpo, a minha pele vai retratar isso, certo? Mas é claro que eu tenho aí os olhos essenciais pra ajudar em questões estruturais da pele. Então, a gente tem olhos essenciais pra ajudar em manchas de pele, a uniformizar o tom da pele. Eu posso dizer também que eu tenho olhos essenciais que vão ajudar em colágeno, fibrobalastos, elastina. E colágeno e elastina são os dois fatores que hoje a ciência coloca como os maiores vilões dessa questão das linhas de expressão. Normalmente, quando eu tenho avanço da idade, mudança de hormônios e uma série de outras coisas, como hidratação, eu interfiro na produção de colágeno, na capacidade da minha pele se recuperar na produção de elastina. Então, é nesse ponto que eu quero me fixar com vocês. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre melasma, por exemplo, que é um tema também muito recorrente, eu sugiro você olhar o meu outro vídeo, porque eu tenho um vídeo falando especificamente desse tema, tá bom? Hoje nós vamos falar de colágeno e elastina. E a gente tem alguns olhos essenciais que podem ajudar bastante nisso, como por exemplo, o alecrim e a lavanda. Alecrim e lavanda são olhos super conhecidos e super importantes quando a gente tá falando de pele. O alecrim, ele é excelente pra essa questão dos fibroblastos e a lavanda pra elastina, pro colágeno. E a gente tá falando de dois olhos apenas, mas eu vou deixar aqui um disclaimer, porque o alecrim tem que ser usado com muita cautela quando as pessoas são hipertensas. Ele é um óleo que pode trazer desconforto pra quem é hipertenso, ok? Então fica com isso na cabeça. Mas não é só o alecrim, a lavanda que a gente tem a nosso favor. Pra que a nossa pele fique jovem, com aparência mais jovem, eu também tenho que cuidar dos radicais livres. E aí vem a importância da gente usar olhos que sejam antioxidantes. A gente conhece muito a vitamina C. Mulheres sabem que cosméticos com vitamina C ajudam a nossa pele. Então a gente tem olhos essenciais que tem essa propriedade antioxidante da vitamina C que a gente também pode utilizar na nossa pele. Muitos deles são os cítricos. A própria laranja, o limão. Mas eu deixo aqui um disclaimer. Óleos cítricos não podem ser utilizados se a gente for se expor ao sol, porque pode manchar a nossa pele, ok? Então se você for fazer um sérum pra sua pele usando um óleo cítrico, use ele à noite. Mas durante o dia a gente vai poder utilizar, por exemplo, o óleo de olíbano, um óleo de mirra, que são óleos que vão favorecer demais a nossa pele. Inclusive a mirra é um especial se você tiver querendo fazer um sérum ainda mais potente, certo? Uma basezinha assim básica pra você poder fazer. Porque aqui a gente vai dando muita informação, a gente vai dando muitos olhos essenciais como opção e você fica pensando gente, e agora o que que eu vou fazer, né? Qual que eu vou usar? Então pensa que você quer um óleo que estimule o colágeno, lavanda, provavelmente você deve ter a lavanda em casa. Um óleo que estimule a renovação da minha célula, da estrutura celular da minha pele. E aí você vai ter ali alguns olhos cicatrizantes que vão ajudar nessa estrutura da minha pele. Então a gente vai poder usar o melaleuca, a gente vai poder usar uma copaíba, a gente vai poder usar um vetiver e a gente vai ter um óleos antioxidantes que a gente quer também pra essa questão das linhas de expressão. Então a gente vai poder usar frankincense, que é o olíbano, o mamirra, são alguns exemplos, ok? Essa base você pode colocar, por exemplo, num óleo de jojoba. Então você compra um óleo vegetal de jojoba e vamos pensar em 10 ml. Você pode colocar ele dentro, por exemplo, 4 gotinhas de lavanda, 2 gotinhas de copaíba, 2 gotinhas de olíbano, que é o frankincense. E você já vai ter de forma simples um sérum maravilhoso pra você usar diariamente na sua pele. E você vai sentir que a textura da sua pele começa a mudar. E em algum momento você vai sentir que essas linhas de expressão começam a se suavizar. Claro, você vai aplicar o óleo essencial e faz uma massagem. Faz uma massagem de dentro pra fora, de dentro pra fora. Faz uma massagem aqui ao redor dos olhos. Faz uma massagem no seu pescoço. Aproveita pra cuidar um pouco de você. E às vezes, só de você fazer a massagem, você já vai sentir que a sua musculatura tá retezada. E isso, essa questão muscular, que as linhas de expressão, a gente vai movendo os músculos da face e eles vão ficando rígidos. Então, essa massagem também vai fazer com que a nossa pele, o nosso rosto, as nossas linhas, as nossas rugas se modifiquem. Certo? E eu vou dar mais uma dica pra você. Que não tem a ver com óleo essencial, mas tem a ver com rugas e linhas de expressão. Eu uso um tônico na minha pele. Mas, sabe o que você também pode usar pra baratear e que provavelmente você tem na sua casa? Soro fisiológico. Você pode pegar soro fisiológico, colocar esse soro fisiológico numa embalagem spray e depois do banho, ó... Passar na sua pele, deixar que ela absorva aquela água. Que vai fazer, às vezes, de um tônico suave. Outra dica que eu dou é, coloque uma gotinha de vitamina E naquele seu sérum de 10ml. E se você quiser, você pode colocar, sim, um óleo de rosa mosqueta, por exemplo. E você pode também aliar a óleos que, por exemplo, no caso das mulheres, vão cuidar aí dessas questões hormonais. Como o gerânio, a salva esclareia, né? Que é o clarissage. E você pode, sim, começar a colocar também esses óleos dentro do seu sérum. Ainda mais se você já passou dos 40, que hormônios já estão meio dando aquela rateada e a gente tem esse reflexo na pele. Ok? Então, essas eram as dicas que eu tinha pra passar pra você hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixa de me seguir, se você já não está seguindo. E fica à vontade pra clicar aqui embaixo e ver um pouquinho mais de informação sobre o meu curso de aromaterapia online. Beijo e até a próxima! E aí